Oi gente, eu sou a Shaila Alex e no vlog de hoje eu vou testar a minha mira com uma arma de chuvinho Então bora lá galera, lembrando que eu morro Dá 10 tiros 10 tiros Eu quero que você acerte 5 Vamos lá, se eu acertar eu sou muito boa do meu Bora, como Shaila tá sem óculos Tô cega gente Eu quero que você acerte a maior coisa, mas eu quero que você acerte 5, tá certo? Vamos A gente já viu o que tem lá pra acertar gente Bora lá Tá bom Bora, por aqui Gente, tem 4 partes legal, 5 partes, é Eu já vim aqui com meus irmãos e cada um deles foi em um parque comigo E a Shaila, fiquei impressionada, viu? Foi no surfe e ela bota comigo Mas agora bora atirar e parar de enrolação Vamos lá Gente, olha a turma de coisa que tem pra eu atirar Eu acho que vai atirar no biscoito e no amendoim Tem que tentar 5 peças E a arma que eu vou escolher gente? Essas são muito pesadas A Shaila vai querer o rifle ou as pistolas? As pistolas gente Eu já aprendi a virar mesmo Vamos ver se a Shaila vai acertar, olha, nós vamos comprar 10 balas Ai meu Deus Vamos colocar a Shaila pra atirar no biscoito, nos amendoim e na pipoca De 10 eu quero que a Shaila acerte 5, tá bem? É preciso gente Então gente, dê like aí pra esse vídeo, o YouTube, ver se vocês gostaram pra gente continuar fazendo, tá? Não esqueça E vão lá no Instagram seguir Vamos lá Vamos lá Vou chamar aqui 10 balinhas 10 balas, a Shaila está com 10 balas E teve uma observação aqui Gente, ele, essa, a arma aqui que é a pistola E ele que é essa Vocês podem estar perguntando Por que a Shaila escolheu essa daqui que está mais perto Gente, pra mim o que importa é esse negócio amarelo aqui Porque com ele eu vou mirar aqui e aqui eu vou mirar lá Já o outro não tem um negocinho amarelo Entendi Então vamos ver Partiu, com medo Olha lá, bota as balas aqui Olha lá Olha lá, pega a arma Sabe armar? É, você é forte, é? É aqui, na cabeça Aqui? Sim Força Tô com medo de quebrar Não, quebra não, você é perna Vai Vai É aqui, né? É, pra baixo Segura ela Assim, olha Tá vendo? Ah, tá Força, força Solta, solta Solta Pronto Botar a bala dentro Tem um lado de botar a bala É aqui, né? Pra o pessoal ver É aqui? A ponta é pra dentro, sim Cuidado pra não estar segurando o gatilho Assim Olha, levanta Levanta Sim Vai Tira a mão daí Sim Força Força, cuidado pra não apertar o gatilho Tô com medo agora Vai Pronto Vamos lá Meu Deus, qual é? Tô com medo Paciência, tá? Se quiser encostar o cotovelo assim, pra não tremer Primeiro, vai no biscoito, é? Com certeza A Shaila vai tentar o primeiro biscoito É, o primeiro biscoito Vamos lá Será que a Shaila acerta, gente? Respiração, controla a respiração, Shaila Vamos lá Esquece a gente, tá aqui, vai Passou longe, viu? Eu virei certinho, amor Vai Vai Vamos lá Segunda tentativa Qual é a primeira? Vamos lá Se errar, Shaila, percebe se a bala tá indo mais pra cima ou mais pra baixo, entende? Mas ela conseguiu Mas ela conseguiu Uma bala perdida e outra acerta Gente, acho que eu consegui E hoje é um biscoito com turinho Ah, eu só queria pegar o biscoito Mas agora é amendoim, é? É, vai no amendoim agora Ela vai tentar um amendoim daquele, gente Virar aqui Mas ela conseguiu Dois acertos Três tiros e dois acertos Vamos lá Gente, conseguiu o amendoim Conseguiu o amendoim, olha O homem vai pegar ali, ó, embaixo Agora Agora vai na pipoca É A pipoca A Shaila vai tentar a pipoca Vamos lá Eu não vou conseguir, gente Mas torçam por fim Por onde foi isso? Não sei Irmão, batendo na pipoca É só se cair, é? Ah, que é essa de baixo Vê aí Ou só se cair Não, a pipoca É, o Luiz furou Ó, gente, furou, gente Eu pensei que o portador ia cair É, não, mas é se furar também Depois nós procuramos o buraco Aqui embaixo, eu tô pegando no pó Não tem um tiro Bala baixo Não tem a prova Agora vamos pro próximo tiro Gente, Shaila já conseguiu Três, né? E agora falta cinco balas Falta cinco balas não Falta seis Tem um aqui Shaila vai ser a maior Ousada A Shaila vai tentar acertar A bacinha do coração Ali Pronto A bacinha do coração Vamos lá Bem calma, Shaila Vira bem no meio Visse Olha lá Passou longe Passou longe Vamos lá Agora eu quero escolher um biscoito Não, porque eu amo biscoito Tá, então esse é de chocolate E tento de moranga agora Tá É só o foco impossível Mas de beleza Uma massinha Que revolta Eu Passou longe Longe Leban, gente Shaila tá sem óculos, tá? Agora Vai tentar o quê? Amidoim Amidoim de novo Porque eu gosto de amidoim Shaila vai tentar amidoim Errou Vamos tentar com o rifle agora Vamos tentar com o rifle Esses aqui Opa, não sei nem virar com isso Vai, bora Vai tentar com ele agora O rifle tem um cano maior Vamos tentar Vamos lá Tiro de Shaila Com rifle Primeiro tiro com rifle Ela vai dizer Se acha melhor ou pior Ô, pai Você combina com isso É maior que eu Hã? Você combina com isso Tem Vai Bem no meio da Da No biscoito No biscoito, vai Controla a respiração Tá balançando muito o bico Eu tô procurando o bico Eu tô procurando o bico Tá Tá Olha Tá vendo? Tá vendo? O rifle é o rifle, meu filho Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? O amendoim é impossível Vai ser o boleto Um amendoim de novo Vamos lá Quatro coisas já tem Uma bala e uma agulha Vamos lá Já tem duas chances Um amendoim, viu? Vai melhor com o risco de novo Respiração Tá balançando muito o bico Não, eu vou olhar com o direito agora Você que sabe Mais uma Brinca, ganhou Agora a última bala Vai ser de rifle também Vai ser de rifle Eu vou querer sabe em que? Pai, não é impossível Não, pô, impossível não Não, por favor Vou querer que você acerte Na jujuba não Nem na faixa, nem em mil Não sei Não, não Não estou de novo, pai Não, não Na jujuba, Shaila Não, pai Não A jujuba não A jujuba não Eu sei que é difícil Vou querer que você acerte O coraçãozinho ali Aí eu preferia A jujuba de coração O coração é pior Vamos lá Fica aqui nesse giro Nessa aqui, ó Nesse giro aqui Pera aí Gente, ela já ganhou Outra bala Vamos ver se ela Se ela consegue Atirar No Coraçãozinho Pera aí Pera aí Tem que passar o olho Concentração é tudo Calma, Shaila Fica bem Matou Olha aí Brinca com Shaila Conseguiu Shaila Alex Conseguiu A Vênia não queria pegar os riffs Tá vendo? Conseguiu derrubar o coraçãozinho Gente Então gente Tô aqui no Carro Pai Resume Tudo Como vocês sabem Eu já tinha acertado De 10 balas De 10 tiros Eu acertei 5 E foi o desafio Que meu pai me pediu Conseguiu o desafio Viu pai? Bom, tá aí você ganhou 6 Não teve a Ah, espere Ah, eu consegui 5 Gente, eu consegui 5 Sobrou mais 5 reais Meu pai foi 3 vezes E eu fui 2 Meu pai nessas 3 vezes Não acertou nem 1 vez Gente E eu com apenas 2 balas Acertei 1 jujuba Então até prova Acertei a jujuba Também tem vídeo Gente Tá no No Instagram Tá no meu Instagram Então corram pra lá Acertei a jujuba E o biscoito de Yori Tá bom gente? Então Foi esse o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Super beijão pra vocês Vão me seguir no Instagram Vão ver os vídeos Que eu Que eu postei de tiro lá Tá bom gente? E também É Muito obrigada por ter assistido até aqui Super beijão Se inscreve no canal Deixa muito like Compartilha o meu canal Pra todas as pessoas Que vocês conhecem Agora vamos dividir né? Vamos dividir com meus irmãos Ou com o Beto de Sunza Zoeira Vamos dividir Tchau 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 Tchau